o robôzinho vai aceitar a troca vai tomar esse ganho que não vai não né graças a Deus não não o robô é inteligente confia pô só não consegue pegar o boomerang mas é inteligente na vez do boomerang buga mano eu acho que essa trade foi a única trade na carreira do robô que ele não comprou velho toda vez que bater a tela top ele vai tá comprando trade por ele mesmo ou pelo outro cara tá ligado não existe ele não não comprar três de volta tem um meta geralmente é isso mesmo eu acho que o time vai carregar essa partida hein Juqueira cara se Deus quiser mano tem um TK pra ele e pra Jinx né mano assim tem um TK que na teoria era pra ser pra Jinx mas pode ser pra esse que eu gosto também se a Jinx tiver fraco eu fazia isso daí direto rapaziada quando eu jogava mano era engraçado demais quando eu jogava com qualquer boneco de pio o meu AD Carry era pô sei lá o PBO de AD Carry ele já ficava meio naquelas PBO tava 0-2 o meu mid tava com duas kills eu só saia do bot que tava do bot lá pro mid falava ó te vira aí meu guerreiro vou ficar com quem tá forte aí Barninho eu gostei essa pergunta aqui gostaria que o senhor ou Wesley explicassem né que vocês são mais especialista manda poderia explicar porque o TK tá de purificar cadê que a função do TK né galera quando você tá jogando de TK muita gente tenta matar primeiro o TK e de você de purificar de TK você praticamente garante que você vai imortal é bem normal isso na verdade né algo atípico não é assim nesse jogo eu particularmente Baiano eu não pegaria porque só tem o trash né Exatamente eu pegaria só uma bota de tenacidade e colocar ele talvez o curar mano ou exausto tá ligado mas acho que o curar ali para o TK